Tô aqui no Big agora ó, e aqui as carnes já falsas, frango falso e carne falsa e almôndega falsa, vou mostrar pra você, ó, carne moída vegetal, a revolução da carne moída de plantas com textura e gosto de carne, olha, parece carne, tem gosto de carne, mas não é carne, e olha aqui que bonitinho, agenda 2030 da ONU ó, pra eliminar a carne ó, versão 2030. Carne moída falsa, vou mostrar pra vocês agora que é almôndega falsa, almôndega falsa que não é de carne, carne de hambúrguer falsa, inclusive defumado, ó, e o mais interessante também, frango falso, proteína vegetal sabor frango, olha isso, cubos de frango, incrível cubo de frango 100% vegetal, Ou seja, tem gosto de frango, parece frango, mas não é frango, devagarinho tá entrando a carne falsificada, ó, outra, pernil desfiado 100% vegetal, falso, proteína vegetal sabor pernil suíno, Olha só pra onde a gente tá caminhando, entendeu? Só tá aumentando aqui a quantidade, ó, é agenda 2030 da ONU, eles são tão caros de pau que eles já botam aqui, ó, versão 2030. Até 2030 a gente só vai comer isso aqui, não vai existir mais carne de boi, tudo falso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.